Hidressential Gel Sorbet de Clarins Pra quem procura hidratação em todos os níveis da pele Não oleoso, o Gel Sorbet é bem intenso, efetivo e altamente hidratante Um gel refrescante com moléculas que servem como uma esponja retendo água pra sua pele O Gel Sorbet traz hidratação, refrescância, uma pele totalmente revigorada e o melhor Sem brilho